E salve galera do canal, aqui quem fala é Danilo, trazendo mais um vídeo de react pra vocês, beleza? Com certeza! Perdido na floresta com o amigo Slendtubes. No canal SonicGamer foi mandado esse vídeo aqui com memes e agora eu tô postando no Halloween. Com estreia, hein? Então já vai deixando seu like, já vai deixando seu comentário aqui, o que você acha. Inscreva-se no canal, link do canal SonicGamer tá na descrição e vamos nessa! Dá pra botar essa porcaria pra aqui? Fala moleques e moleque, quem fala é Danilo Irrível. Meu ovo! É, já comecei. Não faz sua intro não, é? Por que você não fala nada não? Que intro? Intro? Quem precisa de intro, pô? Ó, comecei, hein? E agora? Vai, pode ir. Arroba essas... É, vamos nessa aventurada... Vai, vai, vai. É, olha isso. Na retaguarda aqui, né? É nóis. Olha pra frente, pô. Eu tô explorando, né, pô? Olha pra frente, olha pra frente, tô olhando atrás aqui, pô. E aí, cara, você corre muito rápido, menor. Vai, nas manhas, nas manhas. Ele aí tá apertando o shift. Ele tem que apertar? Ah, aperta o shift. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Devagar! E aí, vai, né? Olha pra frente. Ai, caraca. Ó, 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 que porra é essa, menor? Que jogo de doente do cara. Também é? É, eu vejo também, pô. Ah, apareceu o maior banho aí aqui, pô. E aí, tu tá indo pra praia, de hora de tomar banho, menor. Ó, eita, porra. Caiu uma árvore aqui, caralho. Vai tomar banho. E aí, velho. Vai entrar, agora caiu uma árvore pra mim também. Qual é o objetivo desse jogo, né? Eita, puta, puta. Jogo de manha, por que me enxeram pra jogar essas merda? Aqui, ó, ó. Olha, mataram aqui, viado. Eita, porra. Me derrubaram aqui, porra. Ai, caraca, que que é isso? Susto da... Não, não, sai, esse jogo é doente. Vai embora, vai embora, vai embora. Eu achei uma sopa, hein. Você viu, né? Sim, é aquilo mesmo, isso é 10. Tem que deixar 10, mais 9. Não creio que não que eu tô jogando esse jogo pra caçar comida, velho. Fazer o quê? Nossa. Ei, esse jogo aí, namora, ela tá arrepiando até o cabelo do chicote. Eu tenho medo. Eu tô com o tempo boa, viu? Ah, depois eu tô acostumado, né? Não, não, você tá na manha, pô. Eu sou meio cagão pra jogar o tempo, mas eu jogo, tá ligado? Ó, mexe, ó. Eu juro, mexe, olha a árvore ali. Mexe, ó, não vai não, vai não, vai não. Juro pra ti, corre pra cá, corre pra cá. Mexi, eu. Tá bom, eu. Eu juro pra ti que mexeu, menor. Ó, arrepiando, na manhã, joga o jogo do terrão, caralho, velho. Ai, ai. Espera um pouco aqui, gente. Pegou? Derrubaram aí, pô, derrubaram aí, menor. Ai, caraca, velho. É o Jason, é o Jason, é o Cusão. É eu. Vai comer nossos cus. Eu sou seu. Vá, vá, merda. É viado, é viado. Doeu mesmo, cara. Corre, viado, a polícia. Ô, velho, você conhece o Kiddy? Pengala? Que desgraça você é, hein? Eita, mano. Nossa. Eita. Calma, velho. Isso aí. Eu vou acordar meus pães. Calma, não me forra. Eu me assustei mais, mas não tem como não, velho. Eu ia lá jogando um outlast. Eu tava fazendo de tudo pra não passar tanta vergonha na live, velho. É porque eu sou o cagão mesmo, velho. Lembra daquela parte que a gente... Fazer o quê, né? Ficou preso, né? No escuro, aí... Ixi, mano. Bota isso, bota isso. Pra galera ver como é que o Kiddy... Beleza, a gente já foi nessa alavanca, então já podemos nos localizar. Então é pra cá, ó. Virou pra cá. Volta, volta, volta. Vem pra cá, ó. Eu sei, eu sei. Vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, então. Aqui, aqui. Vai reto, vai reto aqui, ó. Aí, aí, ó. Aí, ó. Cara, é pra sempre... Passamos, buceta. Opa. Aí, mano. Passamos. Buceta. Passamos, caralho. Tá escuridão. Porra, velho. Nossa, aquilo foi uma raiva danada, né, velho? A gente deve estar no zigue-zague infernal, menor. Se jogar assim, agora... Tô ligado, velho. Nossa, que brama. E era pra ter aparecido alguém aqui pra você assombrar, viu? Ué, não baixa os papéis de parede, não, que tá aparecendo? Ó, aqui. Ai, ai. Olha aí, ó. Ah, não, 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 não. Ó. Aí, ó. I'm playing the hands, the collection of children's dead. Meu inglês é filho do fino. Ele tá gritando, menor. Ó. Não tá vendo nada, velho. Não, ele tá gritando, não. Ele tá dando essa música de suspense do cacete aí. Ali, 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 ó. Vem cá, vem cá, confia, confia, confia. Olá, ó. Tá tremendo? E aí, pô? Relaxou, relaxou. Tá em choque aí, ó. Três, mas a gente já achou quatro, duido. A gente já achou quatro. Essa música de suspense aí, velho. E vai aparecer aí, menor. Nossa, meu fogo tá muito baixo. Que merda, velho. Eu também. Aqui, aqui. Na esquerda, caralho. Na esquerda, caralho. Eu tava vendo, né? Na esquerda, porra. Os caralho, pô. Aqui na nossa, atrás, caralho. Cê é cego, velho. Cê é cego, velho. Cê é cego. Cê é cego. Cê é cego. Cê é cego. Caraca, velho. Cadê esse humoral? Gostei, tu só viu uma vez. Uma vez, mano. Cê não viu ele aí. Cê é cego, hein? Tá muito escuro aqui, velho. Ó, você vai me dar o cu. Opa! Olha ali. Uma fumaça. Vamos, uma. Olha a pedra. Vê. Fire. 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 Isso aqui é o quê, velho? Aqui, aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? É causa dos teletubbies, é. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Aqui embaixo. Oi, aqui sim, um viado. Vem cá. Onde foi? Cadê você? Cuidado, cuidado. Vamos entrar? Vamos comentar muito por cima, né? Dá pra entrar. Bora. Mataram o peão. Bayblade! Olha lá, referência à Bayblade, ó. Os caras vão vir. Os caras vão vir. Vou ter certeza, viado. Corre, corre. Corre, viado. Nossa, vai... Sai daí. Oi, o que é isso aqui? Oi, o que é isso aqui? Corre, Ju. Aqui atrás, eu tô em mim. O cara pareceu a gazela, cuzão. Corre. Tem o cabelo do cu aqui, meu irmão. Mano, aquele carinho... Olha aqui. Olha aqui, cara, seu filho da puta. Olha você. Aí, ele tá aqui atrás. Ele tá aí atrás. Olha pra trás. Ele corre muito rápido. Eita, coxa. Olha aqui. Corre, viado. Corre, viado. Corre, viado. Corre, viado. Corre, viado. Ele tá atrás de mim, importante. Ó aqui, véi. Corre, viado. Ô, buçanha do porra. Olha ele aí, véi. Não para de correr, não, véi. Pô, tá pior do que aquela vé, mano. Do Outlet, doido. Ele tá perto. Outlet, doido. Tá indo. Peg. Você tá indo pra onde não me avisa, seu desgraçado. Olha ali, olha ali, olha ali, olha aí, olha aí. Vaza, doido, vaza, doido. Ele tá aí, doido. Correndo a reta aqui, nossa, aqui. Onde é que a gente tá? Aqui, mapa. Esse mapa não diz nada. Não, diz sim. Você que é burro. Vem cá. Vamos buscar um ponto de... Um ponto de... Aqui, ó, aqui, ó. Olha o suco. O suco de pera. Seis, 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 seis. Rapaz, vai começar a inchar. Porra, vai começar a inchar. Pode ter certeza. Oi, 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 oi. Tô falando aí, ó. Eu estou na lagoinha, mano. Aqui, aqui. Cadê você? Cadê você, filho de rapariga? Fodeu. Nossa, vai mais. Eu vou morrer, eu vou morrer, viado. Cadê você? Cadê você? Cadê você, cuzão? Eu que quero saber, véi. Cadê você? Para de andar e me fala onde é que você tá. Me dá uma location. Oi, véi. Tô na praia, tô na montanha aqui. Perto das montanhas? Bora, coragem, véi. Também é isso. Bora, coragem. Eu vou tomar no meu chicote. Ele tá aqui, cuzão. Tá no caminho. Ele tá no meio do caminho. Eu tô indo na praia agora. Você tá na praia? Você tá na praia? Sai, negão. Sai. Na praia. Você tá em que lado da praia, filho? Cadê você? Eu tô aqui na... Na minha frente, véi. Cadê você, porra? Tô na praia, véi. Oi? Ele tá aqui atrás de mim, véi. Eu tô tentando ir pra praia, véi. Mas ele tá aqui. Olha aqui atrás aqui. Cadê você, porra? Eu tô na praia, mas não te acho. Aqui, aqui. Ele tá aí. Eu tô atrás de você. Eu tô aqui. Oi, meu Deus. Eita, caralho. Demônio. Vamos sair para agora, moleque. Para agora, véi. Vem, vem, vim, 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 vim. Mas como eu queria te dar um abraço, mano. Meu Jesus amado. Meu Jesus amado. Só falta três, hein? E a gente passa, meu chapa. Dá pra você ver a gente vai jogar de dito. De primeira? De primeira, será? Ah, esse? Vem, vem. Vem pra cá. Corre, corre. Corre, torrismo. Corre, viado. Eu tô me localizando no mapa. Tá. Tô me localizando no mapa. Eu já sei onde a gente tá. O problema é que... A gente passou pela coverna. Agora. E agora a gente tá indo... Se a gente pegar reta aqui e virar à esquerda, a gente chega na casa do Teletubbies. Não, não deu. Eu me separo de você, velho. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Que merda, velho. Eu me separo de você, que saco. Não deu. Eu me sento muito. A gente se encontra na casa do Teletubbies. Só pega reta e virar à esquerda. Doido, eu já fui pra casa do caralho, doido. Eu fui pra reta, eu fui pra... Porra. Ele tá... Acabei de... Ele tá na minha cola, doido. Eu não posso parar. Eu só tô andando direto, velho. Seja o que Deus quiser. Onde é que... Onde é que essa praia vai arrive? É o quê? É praia. Então se eu pegar reta aqui... Não, você não vai pegar reta é um caralho, doido. Eu tô indo pra praia, pô. Filho da puta! Eu vou ter que correr, doido. Filho da puta! Você tá em que lado da praia? Full control. Eu tô... Filho da puta. Eu tô lá no lado direito. Direita? Tô chegando. Só que eu... Só que eu vou contar. Tô com medo de se bater com o teu, doido. Se eu me bater com o seu aqui de tabela, eu tô lascado. Você tá aqui, é minha caceta. Você tá no lado esquerdo. Tô na direita. Eu tô aqui. Achei isso, meu merda. Cara, eu sei muito bem onde eu tô, velho. Tô no lado direito. Doido? Eu vou ter que fazer meia volta. Vamo aí. Você tá na praia, né? Tô na praia. Foi! Ele tá aqui! Eu tô na praia. Foi na praia. Foi na praia. Foi na praia. Cavalcante. Eu tô... Cadê você? Aqui, aqui. Sei você... Aqui. Corre, corre. Corre. Vai. Meia volta, meia volta. Chime, sua miséria. Como é que você corre mais que eu? Ó. Ele tá aqui. Ele tá aqui, mano. Batou, batou. Ele tá aqui. Batou. Tô dizendo que esse desgraçado não há. E aí, a gente vai pra onde? Chilete! Cala a boca. O objetivo aqui só vai ser correr, pô. Não vai ter mais o que fazer. O cara, eu olho pra trás, ele tá aqui, ó. Aí, ó. Morri, ó. Ele tá na minha cola. Eu olho pra trás, ele tá... Cadê você? Eu peguei a reta só, mano. Eu peguei a reta, velho. Eu não fiz mais nada. Véi, não fode, doido. Você pegou a reta da minha cara. Ele tá comigo, velho. Ele tá comigo, doido. Eu não posso olhar pra trás que dá um... Então tem dois aqui nesse jogo. Porque ele tá... Tem um na minha frente. Apareceu no meio à frente, velho. Você não percebeu que a gente tá correndo dois, não, em um momento, pô? Ah, velho. Como é que eu voltei pra praia de novo, velho? Ah, velho. Ah, pareci vencendo do cacete. Você voltou pra praia? Como é que eu tô... É, de novo. Ó você lá na frente, ó. Eu tô te vendo daqui, ó. Eu tô te vendo daqui, ó. Você parece num... Isso é eu, gente. Isso é eu quando eu tô jogando um jogo. Isso aqui. Vai embora, vai embora. Vai embora, que eu tenho vídeo de longe. Aqui, ó. Eu tô falando que ia bater de frente com o teu. Olha o teu aqui. Olha o teu aqui. Se ele virar em mim, eu tô lascado, doido. Olha isso aí, eu nem tô na vida. Olha isso aí, você vai na frente, ó. Não, eu tô na frente. Me segue. Full control, full control. Que isso? Ué? O que aconteceu? Eu acho que eu morri. Você morreu? Porra. E aí, eu continuo? Continua, né? Continua. Tu meteu, pô. Não dá o... Dá o... Mas não dá dessas, doido. Não, é tão pão, hein, velho. Achei. Achei o último. Achei o último. Peguei. Ele aqui atrás de mim. Ainda tirei o print pra fazer a thumbnail. É, que eu nem gravei, velho. Acabou-se. Acabou. Então é isso, galera. É o vídeo do Sonic Gamers, Lindtubbies, com o Ian Cavalcanti, um dos amigos dele. Bom, eu achei o vídeo dele até legal, né? Dá pra se divertir com os sustos deles, com tudo que tem direito, né? O Sonic Gamers já é manjado dos jogos de terror, né? Agora eu, não. Eu, não. Mas se quiserem, eu trago. Eu trago pra poder... Pra poder dar um cagaço das trevas, né? Então, esse aí é o vídeo do Sonic Gamers. Eu curti muito. E... Vou fazer que nem ele, né? Vou encerrar por aqui. Assim, repentinamente, tá? Valeu. Falou. 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 Obrigado.